Portanto, assim como vocês receberam a Cristo, Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, dos 6 ao 7 Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizadas em Cristo, meditando no homem segundo o coração de Deus. Estamos observando essas características e essas virtudes no livro de 2 Samuel, e hoje nós vamos entrar no capítulo 8, nosso tema é Davi, o homem virtuoso. 2 Samuel 8, 15, diz assim Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Neste capítulo, nós vemos o apogeu da trajetória de Davi, da vida, da história de Davi. Deus deu a ele sucesso, Davi tinha tudo, fama, fortuna, poder e trabalho. Ele administrou as bênçãos abundantes do Senhor com uma integridade brilhante. Até agora, vimos suas virtudes apresentadas como sombra das virtudes divinas. Em 2 Samuel 8, o Altíssimo apontou diretamente para o caráter de Davi, permitindo-lhe ficar por um momento sobre os holofotes. Podemos observar aqui as seguintes virtudes com base nesse capítulo 8. Então, em 2 Samuel 7, de 10 a 11, que nós vimos ontem, Davi mostrava ter um espírito de cooperação. Deus prometeu a Davi que ele faria a nação de Israel descansar dos seus inimigos. Em 2 Samuel 8, 1, lemos que Davi derrotou os filisteus e subjugou-os. Ele não se assentou no trono simplesmente e esperou que Deus cumprisse a sua promessa, mas ele obedeceu o seu chamado divino, indo ao campo de batalha para ter participação nesta vitória. Quando Deus nos faz uma promessa, ele deseja que cooperemos em seu cumprimento. Às vezes, isso pode implicar em peleja, em batalha, em guerra. Outras vezes, o Senhor nos direciona a ficarmos quietos e apenas esperarmos. A sabedoria envolve aprender a distinguir uma coisa da outra. Quer Deus nos mande nos sentar, ficar de pé ou agirmos, ele espera de nós um espírito de cooperação com a obra que ele está realizando em nossa vida, por meio de nossa vida. Segundo a virtude que nós vemos aqui nesse capítulo 8, aqui no versículo 2, Davi mantinha um espírito de esperança mesmo atravessando uma situação violenta. Quando ele derrotou seus inimigos, não os aniquilou e simplesmente deixou as nações destruídas. Quando derrotou os moabitas, ele permitiu que um terço deles continuasse vivo. O rei Davi viveu uma época bem cruel e violenta. O fato dele ter matado ou se defendido, muitas vezes, pode chocar algumas pessoas. Até compararmos suas ações ao padrão daquela época. O comportamento normal teria sido a destruição completa. Contudo, o que observamos é que Davi tinha uma preocupação com o bem-estar dos não-judeus. No Salmo 9, no 22, ele fala da mensagem divina às nações. Salmo 9, 11 diz assim, A preocupação de Davi foi um passo de gigante para o homem dos dias atuais. Ele deixou um precedente, ele deu esperança para que as nações dobrassem os seus joelhos diante do rei dos reis. Creio que a motivação que Davi recebeu de Deus era levar as nações pagãs à obediência ao Senhor em vez de exterminá-las. Outra coisa, Davi tinha uma vida rigorosamente consagrada a Deus. Nesse ponto, Davi nunca se tinha confundido com relação à origem da sua força. Qualquer resultado de suas façanhas era dedicado imediatamente ao Senhor. Em 2 Samuel 8, 11, lemos que o rei consagrava todos os utensílios de prata, de ouro, de todas as nações que conquistara. Se ele era louvado por seu sucesso, transferia então esse louvor para o Altíssimo. Quando ele se viu cercado de esplendor, por exemplo, ele quis que Deus tivesse algo ainda mais esplêndido. Quando retornara para casa com ouro, prata e bronze, consagrava imediatamente ao Senhor. Quarta coisa, que Davi revelava zelo por sua justiça, por justiça e retidão. O versículo 8, versículo 15, diz assim. Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o povo. Então aqui o texto está descrevendo o momento em que Davi consumou de forma clara e completa o seu chamado. Quando Deus o chamou de um homem segundo seu coração, ele quis dizer literalmente. Por um determinado período, o reinado de Davi refletiu o reinado do rei dos reis. Aqueles foram os dias de glória do reinado de Davi. Deus deu a ele as chaves do reino, ou seja, justiça e retidão. Chaves de um reinado que nunca acabará. A quinta coisa que nós podemos aprender nesse capítulo é que Davi teve sabedoria para administrar. Ele sabia que o crescimento requer uma boa administração. Quando o capítulo 8 termina, vemos uma das primeiras regras do mundo dos negócios. A delegação de autoridade e responsabilidade. Você pode não achar a passagem abaixo muito animadora, mas ela registra um passo fundamental no governo de Davi. Versículos 16 a 18 Davi Nesse capítulo, nós observamos Davi como um homem segundo o coração de Deus mais do que em qualquer outro capítulo. Podemos observar que Cristo é manifestado mais e mais. Ninguém foi mais humilde, prestou mais contas a Deus, se consagrou mais a Deus, revelou um coração mais disposto à adoração e à cooperação com Deus do que Davi. Todas essas virtudes, Davi representou Cristo. Jesus, ele dedicou todo o seu tesouro ao seu Pai e voltará para nós quando o Altíssimo ordenar. O Messias, ele governará em retidão e em justiça. Como um gerente administrativo, ele delegará as responsabilidades do reino aos cristãos fiéis. As qualidades que Deus viu e tanto amou em Davi são as de seu Filho. Deus ama todos os que se assemelham ao seu Filho. Ser parecido com Cristo é ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Romanos capítulo 8, 28 e 29 diz que essa é a obra, a maior obra que o Espírito Santo está fazendo em nossas vidas. Além de nos ensinar todas as coisas e nos guiar nos caminhos eternos, ele também é ele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Mas também é ele que faz com que todas as coisas que nos acontecem contribuam para o nosso bem segundo o propósito que o próprio Deus tem. De nos conformar à imagem e semelhança do seu Filho. Esta é a obra do Espírito Santo. Ele usa todas as coisas para nos colocar novamente na forma do Filho de Deus. Para que sejamos semelhante a ele no nosso modo de pensar, de sentir, de agir, de tomar decisões. Então nós estamos aprendendo com Davi aquilo que Deus espera de nós como seus filhos. E estamos então sendo aperfeiçoados de dia em dia, de glória em glória. Na própria imagem de Jesus. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizadas em Cristo. Deus abençoe você. E até lá.